Música Aqui no caso específico da anunciação de Simone Martini, ela se volta justamente para ela mesma, está vendo? Você tem essa linha sinuosa, é como se ela tivesse recebido a notícia de uma maneira extremamente atribulada. Então depende, algumas anunciações, porque a gente tem a impressão que a Virgem vai sair correndo, pular a janela, o anjo vai atrás dela. Veja o que tem arcos góticos ali na armação em cima, está vendo? É toda uma referência ao gótico e aqui no centro também é uma representação do Divino Espírito Santo, que é outro componente da anunciação. Aqui é uma pintura do Simone Martini que está no Palácio Público de Siena, está vendo? Isso aqui chama-se, se lembra daquele palácio que nós vimos de fora? Agora é uma sala de dentro, chama-se Sala do Mapa Mundo, porque tinha um mapa mundo aí pintado pelo Ambrói Lorenzetti. E aquela figura lá é do Simone Martini, olha, é uma virgem com a criança. Ela é anterior, é bem anterior, ela é de 1315, ela é anterior à anunciação, Simone Martini, mas ela é mais tridimensional, está vendo? E também você tem a sugestão dos arcos góticos. Por que ela é mais tradicional? Ela é mais tridimensional? Por que ela tem mais volume? Qual é a razão? Por que motivo? Ele teve mais liberdade para a representação da virgem, está vendo? É uma virgem com a criança tal e ladeada de anjos. E o Simone Martini, nessa mesma sala, fez essa pintura linda do Guidorico da Folien, da Folien, que é um condottieri, tal, é um vencedor de batalhas em Siena, tal. Ela é uma pintura fresco, tal, é de 1328. Mas o grande ciclo de pinturas, aqui, novamente, é o Simone Martini, é uma pintura têmpera, que está a igreja de Santo Antônio de Siena, e é um milagre de Santo Agostinho. Mas essa imagem está aí, porque vejam que é a representação de um milagre no espaço urbano, está certo? Que é na cultura urbana. Quer dizer, você vai ter uma interpretação do patrimônio cultural anterior numa perspectiva da cultura urbana. O grande ciclo de pinturas no Palácio Público é esse daqui, é uma das coisas mais maravilhosas. É uma pintura fresco, que está numa das salas do Palácio Público de Siena. Você se lembra do Palácio Público, não se lembra? Nós o vimos de fora. Aqui é a sala dos nove, é também chamada de sala da paz. É aqui onde se reuniam os governantes de Siena, os nove conselheiros de Siena. Olha, o que ocorre é que são três paredes. Aquela é a parede norte, aqui é a parede leste e aqui estaria a parede oeste. Mas a sala é muito pequena, ela tem apenas 7 por 14 metros. Eu não consigo, jamais, eu acho que ninguém conseguiu, a imagem das três paredes. É talvez, eu não sei, a minha explicação é meio ingênua, que a sala não é grande, ela tem 7 por 14 metros. Porque aqui você tem, aqui ó, é a alegoria do bom governo, aqui os efeitos do bom governo na vida da cidade, e aqui os efeitos do bom governo na vida do campo. E aqui na parede oeste é o mau governo. São os efeitos do bom governo na vida da cidade e os efeitos do bom governo na vida do campo, está certo? Ele é um afresco, é quase que um manifesto político, tal. Foi pintado pelo Ambró de Lorenzetti. A gente não sabe efetivamente se o Ambró de Lorenzetti pintou a alegoria do bom governo e do mau governo numa das salas do Palácio Público de 1337 e 1339 por uma razão simples. Pode ser que ele tenha começado antes e tenha terminado depois. Aquela data ali é porque simplesmente, é naquela data que há documentos em que o governo de Siena pagou o Ambró de Lorenzetti. É quando há documentos, é que o governo pagou pelo trabalho realizado. Mas pode ser que ele tenha começado antes e terminado bem depois, está certo? É um ciclo de pinturas profanas num Palácio Público, com significado religioso, é uma espécie de representação de utopia revolucionária republicana. Porque eu insisto, porque os regimes republicanos na época eram novidades políticas absolutas e altamente transformadores. A Europa nessa época era monárquica e feudal, está certo? Então, você tem as três paredes, esse afresco do efeito do mau governo, ele está muito deteriorado, está vendo? Houve infiltração de água e ele realmente não está muito nítido. Mas o mau governo está aqui, o mau governante, ele está aqui. E é a representação do demônio, esse é o mau governante. Os efeitos do mau governante na vida da cidade, uma cidade em ruínas e tal, e os efeitos do mau governo também na vida do campo. Não dá para ver, mas aqui tem ruínas, incêndios, etc e tal. O que ocorre é o seguinte, quando alguém entrava na sala dos nove, ele entrava, a entrada era uma porta que ficava no lado leste, de tal maneira, vê se eu consigo me explicar. Você tem, são as três salas, ali você tem a parede norte, ali a parede leste e aqui a parede oeste. Quando alguém entrava, justamente na sala dos nove, ele entrava por uma porta aberta ali, essa porta foi murada atualmente, porque esse palácio, ele passou por uma reforma no final do século XVII, mas a unidade medieval dele se preservou. O cara entrava por ali. Quando ele abria a porta, a primeira coisa que ele via era o mau governo, está certo? A primeira parede que ele observava é justamente o mau governo, está certo? E depois ele se deslocava. A representação do mau governo, ela é obscura, etc e tal, são figuras demoníacas, tal. Tem toda aquela tradição de reprodução do horrendo, do demoníaco da Idade Média. E aí ele fazia o movimento para a parede norte e finalmente para a parede leste, de tal maneira que ele ia uma espécie de inferno, inferno dantesco, para o purgatório e o céu. Está certo? Então parece que a representação do Ambrói Lorenzetti tem esse diálogo com os três momentos da Divina Comédia. Está certo? Quando você abria a porta, você caía naquilo que o Dante chamava, a partir do canto terço, a porta do inferno, havia aquelas inscrições no alto da porta do inferno. No livro do Dante, na comédia, no canto terceiro, se não me engano, da comédia, é isso que sobre a porta do inferno estava escrito, Não tem esperança, vocês que entrem. Essa era a porta do inferno. Quando o cara abria a porta, ele via o mau governo. Então ele estava entrando efetivamente na porta do inferno. E aí depois ele se deslocava. E aí ele via o bom governo e finalmente os efeitos do bom governo na vida da cidade e na vida do campo. Agora, o mau governo, ele é representado, por exemplo, por essa arpia, que esse cadáver feminino, vocês estão vendo? É maltrapilho que brinde uma espada na mão. E ali ele está escrito, justamente porque você tem aí uma associação entre o escrito e o figurado, não só escrito em latim, mas também em vulgares, sabe o que é vulgares? Escrito em italiano, está dizendo aqui é o reino do medo. Tanto que essa alegoria do mau governo chama-se timor, timor, quer dizer, é o medo. É o reino das trevas e do medo, está vendo? E aqui em cima dá para a gente ver as cidades arruinadas e as cidades destruídas pelo mau governo. E você tem a representação do mau governo por essa arpia, que é um cadáver feminino, maltrapilho, que brinde uma espada negra. Aqui é um detalhe, é o mau governante, é a representação do demônio, como vocês estão vendo. Ele tem chifres, esses dentes sorríveis, etc. Ele é vesgo, esse é um mau governo, ele é uma figura demoníaca, etc. E aqui você tem todo um cortejo do mau governo, a corte do mau governo, sobretudo essa figura aqui, que é também uma figura demoníaca, a representação do furor. Está vendo que ele é um tipo híbrido, que é muito medieval, quer dizer, na Idade Média, o demônio é sempre representado de forma híbrida. Se nós observarmos ali o furor, a representação do furor, está vendo ali? Ele é uma espécie de cavalo, de ser humano e de lobo. Então, ele é uma figura híbrida, na realidade, na Idade Média, o demônio é sempre representado de forma híbrida, porque ele está insistindo, efetivamente, com a origem ilegítima, a concepção ilegítima dessas figuras. Uma espécie de loba, a loba dantesca, no canto 1, logo da Divina Comédia, quem obsta o caminho do Dante, quando o Dante sai da selva oscura, etc. é uma loba, que ela é magra, é famélica, ela está permanentemente com fome, e ela se alimenta o tempo todo, e ela tem relações sexuais com todos os animais da natureza. Então, é uma espécie de loba dantesca, no sentido que o demônio, ele é o resultado de uma concepção ilegítima. Por isso, o demônio, na Idade Média, ele é sempre híbrido, que é o caso específico desse daí. A segunda figura é uma figura alegórica, também é discórdia. Vocês estão vendo que sobre ela está escrito o sim e o não, e ela está dividindo de uma maneira ilegítima, ilegal, alguma coisa. E aqui, o terceiro é a guerra. Essa é uma espécie de assessores do mau governo. Aqui é justamente a parede norte, aqui são os efeitos do bom governo. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, que o Embraer de Orenzete, ele estabeleceu uma pintura em termos de oposição. Digamos o seguinte, olha, o bom governo, que aquele senhor ali, está vendo esse senhor aqui, com impressão patriarcal e tal, ele é a antítese do mau governo. Ele é a antítese do demônio. Você se lembra do demônio, etc e tal? Está legal? E aqui, olha, ele tem as cores de Siena e no seu escudo tem a representação da Virgem. A Virgem aqui, ela não é uma entidade religiosa, mas é a representante da cidade de Siena, uma espécie de deusa cívica e tal. É uma espécie de Atena, Atena Partenói, a deusa ateniense. Aqui nos seus pés, o asco e sênio amamentados por uma loba, que é a explicação lendária da origem de Siena. Siena repete a explicação da origem de Roma. E aqui são os bons cidadãos, aqui os maus cidadãos. E aí tem esse espaço cheio de alegoria. Aqui, olha, é a representação da justiça. A justiça olha para o alto, ali é a alegoria da sapiência. Aqui você tem os dois pratos da balança da justiça. Aqui é uma justiça que premia os bons cidadãos. Aqui é uma justiça que pune e ao mesmo tempo premia os bons cidadãos. Dos dois pratos da balança saem duas cordas, que não dá para ver, e vem até a concórdia. E essa corda atravessa esse cortejo, são os 24 bons cidadãos. E essa corda vai até o pulso ali do bom governo. Está vendo? Aquela figura central. Então, esse é um espaço alegórico de representação do bom governo. Na verdade, esse espaço é saturado de inscrições, inscrições latinas, mas inscrições também em italiano. Está certo? E também saturado de alegorias. Essas são figuras alegóricas. Por exemplo, essa figura alegórica em branco aqui, ela é a paz. Aqui, essa figura aqui também é a justiça. Está vendo? Aqui é a justiça. Ela tem a cabeça de um rei sobre o colo. E a ideia é de que a justiça pune, executa. E o bom governo, ela tem que ter uma justiça altamente punitiva, mas é uma justiça que reconhece os bons cidadãos, e que premia, e que divide até bens econômicos com os cidadãos perfeitos, com os melhores cidadãos da cidade. Está legal? Então, é um espaço realmente saturado dessa concepção de justiça. Olha aqui. Isso aqui é um detalhe. Aqui é a alegoria da paz, da fortaleza e da prudência, é que estavam ali próximos ao bom governo. Aqui são os bons cidadãos, a corda, está vendo ali a corda? Que sai lá da justiça, passa para a prudência, atravessa os 24 bons cidadãos e vão até o pulso do bom governo. Aquela figura aqui, essa figura direita, ela é particularmente interessante, né? Que ela dá um caráter meio cotidiano, de certa tal, ela volta para trás, ela conversa com alguém. São os bons cidadãos. Os bons cidadãos, eles não são só protegidos pela justiça, eles são premiados pela justiça. Mas é uma justiça severíssima. Aqui são os efeitos do bom governo na vida da cidade, a cidade siena. Isso é muito do Ambrojo Lorenzetti, ele tem essa visão de conjunto, mas sem perder as particularidades, está vendo? Ele está contando a vida numa cidade bem governada. Esse aqui é um corteio noticial, cortejo nupcial, está vendo? A noiva, ela chega à casa do seu pretendente, ela é acompanhada dos seus parentes masculinos, ela está montada nesse cavalo branco, e aqui a sua nova família que a recebe. Isso aqui é muito interessante, é um grupo de dançarinas, elas dançam no espaço público, e aqui são as atividades econômicas, as oficinas artesanais na cidade bem governada. Aqui, esse aqui é um sapateiro, aqui é muito interessante porque isso aqui é uma aula na universidade, está vendo? Aqui nesse espaço, é um professor, está vendo? De vermelho, sobre um patamar mais elevado, fazendo uma palestra escolar. Isso aqui é o efeito do bom governo na vida da cidade. Aqui, você tem os construtores da cidade lá em cima, está vendo? São os muratórios, são os construtores e tal. E você tem essa visão de conjunto sem perder efetivamente os detalhes. Aqui é um detalhe, está vendo? As dançarinas, elas têm uma escala superior aos trabalhadores, elas são maiores, está vendo? Elas estão dançando em espaço público. É o efeito do bom governo, é uma alegria, as pessoas se divertem nas ruas. Olha que recuo maravilhoso, que justamente uma visão que não é perspectiva, não tem ponto de fuga, mas do campo sienense. Aqui é a porta da cidade de Siena, aqui a loba que aleitou o ascio e o sênio, são os fundadores lendários de Siena. E aqui é a Securitas, está vendo? É a alegoria da segurança, da justiça. Ela tem ali uma figura na mão enforcada, e aqui está escrito, justamente, aquele espaço, naquele filactério, ela está dizendo que era o reino da ordem, da justiça e tal, enquanto que ela se opõe à anterior, que era a arpia, aquele cadáver feminino, esse que traz uma espada negra e que estava escrito, justamente, naquela faixa, aqui é o reino do temor, é o reino do medo. Ninguém entra aqui que não seja invadido pelo temor. O que é uma coisa extraordinária, é que realmente o mau governo, ele se sobrevive pelo temor, que ele infunde a população. A ideia do medo, do temor. O cara que vive em regime ditatorial, regime totalitário, realmente ele tem medo. E o temor é essencial para que o poder seja exercido. Então, enquanto que lá tem um timor, é que ela está dizendo o seguinte, quem deve temer, efetivamente, são os maus cidadãos, porque os bons cidadãos, chamam-se Securitas, não dá para ler em cima, eles estão sob a proteção da cidade. Aqui, a única figura religiosa, talvez seja essa, que é um sacerdote que benze, ele está entrando, está vendo aqui esse movimento? Na entrada de Siena, é uma titã colinária, ela está sobre uma colina, e aqui você tem um caçador com falcão, e aí esse espaço amplo, essa natureza ampla, é sem perspectiva. Quer dizer que essa interpretação não é minha, é de um professor de Berkeley, chamado Christophe Starne. Esse cara escreveu um livro, que eu tenho uma edição italiana, que se chama Ambrodio Lorenzetti, no Palácio Público de Siena, e ele diz o seguinte, que o Ambrodio Lorenzetti, ele consegue realmente exprimir essa grande dimensão do campo sienense, sem perspectiva, mas com uma multiplicidade de pontos de vista. Por quê? Porque essa pintura, ela está no Salão dos Nove. Se tivesse uma perspectiva, você teria uma seleção daquilo que teria que ser visto. Quer dizer que a perspectiva, você tem um ponto de fuga, e você vê justamente aquilo que o ponto de fuga te indica, não é isso? Como você tem uma grande espacialidade, com uma multiplicidade de pontos de fuga, significa que cada acontecimento representado interessa igualmente aos governantes de Siena. Todo acontecimento. E o que é extraordinário, justamente nessa alegoria do bom governo, do Ambrodio Lorenzetti, é que ele concilia um repertório iconográfico altamente simbólico, alegórico, sem deixar de repertoriar a vida cotidiana na cidade de Siena. Se nós observarmos, por exemplo, você tem tanto alegoria como reportagens do dia a dia em Siena. Se nós percebermos, ah, não, aqui dá para a gente ver as secúritas, olha lá, toda a plantação das uvas, aqui está a loba, das oliveiras, está vendo? O campo sienense e tal, que produz aquele vinho gostoso, que atualmente chama-se, é o Chianti, na região da Toscana é o Chianti. Aqui a colheita, está vendo? A colheita do trigo, está vendo? Ali tem um trabalho feminino, aqui os caras estão batendo trigo, está vendo? Então você tem um cotidiano, e ao mesmo tempo, um repertório altamente, então, era quase um libelo político, uma espécie de utopia republicana, é que o Ambrodio Lorenzetti colocou nas três paredes do Palácio Público. Aqui, é uma pintura do Ambrodio Lorenzetti, aí já não é uma pintura fresca, é uma têmpera, que é uma paisagem pura, está vendo? Sem personagens. O Ambrodio Lorenzetti, ele é praticamente o cara que criou, olha, a representação da paisagem, só que ele foi em Andorinha que não fez verão, porque depois é a paisagem pura, essa é uma imagem do Ambrodio Lorenzetti, é o castelo à margem de um lago, também na Pinacoteca Nacional de Siena. E aqui, é uma anunciação do Ambrodio Lorenzetti, está certo? Tem ali um filactério, que diz, nada é impossível para Deus, e aí são duas figuras sólidas, tanto o Anjo Gabriel, quanto a Virgem Maria, estão tridimensionais, você tem um recuo por causa do pavimento, uma sugestão de recuo, está vendo? E com a presença de elementos ainda tradicionais, o que é tradicional? O fundo dourado, as cores simbólicas, e os arcos góticos. Mas aqui você tem uma novidade, se nós comparássemos, por exemplo, essa anunciação do Ambrodio Lorenzetti com a do Simone Martini, a gente vê a diferença, não vê? Qual é a mais sólida? Qual é a mais tridimensional? Hein? É a do Ambrodio Lorenzetti, quer dizer, são experimentações plásticas que estão levando ao espaço e ao volume ilusionistas, que é característica do Renascimento. Extraordinária, eu diria, se nós classificássemos um coloque angélico, nós diríamos que a anunciação do Ambrodio Lorenzetti seria mais para, em cogitácio. Veja, ela recebe anunciação com reflexão. você vai ser mãe de Deus vivo, ela olha para o alto e reflete, enquanto que a do Simone Martini é mais o conturbástico. 1348, peste negra, dizimação de grande parte da população de Siena e de Florença. O que ocorre é que essa catástrofe humana, ela se deu num mundo ainda marcado pelo cristianismo. De que maneira eles entenderam a peste negra? Eles entenderam a peste negra como castigo divino. Era a ideia que essas cidades, elas haviam se inclinado tanto para a vida material, tanto para o lucro, para a acumulação de capital, para as atividades bancárias, comerciais, manufaturas da lã, que elas esqueceram os seus aspectos espirituais e religiosos. E, portanto, Deus castigou a Toscana, a Itália, a Siena e Florença com o flagelo da peste. Por quê? Deus quis dizer o seguinte, vocês perderam todo o sentimento religioso porque só se preocupa com a acumulação de capital. Sabe o que ocorreu? Ocorre que, nessas circunstâncias, você tem uma espécie de recuo à arte medieval. Quer dizer, toda essa experimentação, essa materialidade, por exemplo, do anjo Gabriel e da Virgem, essa terceira dimensão e aquele recuo que é sugerido ali deixa de existir. Então, as experimentações são bloqueadas e elas só serão retomadas no século XV. E, ao mesmo tempo, há uma crise econômica em Siena, uma quebra dos bancos em Siena. Apenas para dar um exemplo, olha, esse é o tipo de pintura que vem logo em seguida. É um pintor fabuloso, que é o Sassetta, mas que tem todo um diálogo medieval. Está vendo? As experimentações deixaram de existir. Essas figuras sem peso, ex-guias, aqueles anjos, realmente sem matéria. É muito bonito. Essa está em coleção particular, sobretudo essa daqui do Sassetta, que está na Pinacoteca Nacional de Siena. Santo Antônio, batido pelos demônios, é um pintor fabuloso, extraordinário, mas é um pintor com toda uma sensibilidade medieval. Quer dizer, você tem um recuo. Aquelas experimentações pictóricas que levariam ao Renascimento, elas foram desarticuladas por esse drama humano, a dizimação de grande parte da população de Siena e Florença e é uma espécie de retorno à Idade Média. Do ponto de vista artístico, nós teremos que esperar ainda agora alguns decênios para que as experimentações sejam retomadas. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri